E começam os preparativos para pegar a estrada, período de começar a se preocupar com a segurança na viagem. A Polícia Rodoviária Federal alerta também para outros aspectos relativos às condições de tempo, segurança nas estradas e comportamento do condutor. O condutor sai com a consciência de que ele tem que estar com atenção em condições adequadas para ter habilidade suficiente para dirigir um veículo, verificar as condições do seu veículo, condições de desgaste dos equipamentos que são necessários no momento de frear esse veículo e já verificar a dinâmica do cenário que ele está dirigindo. Se eu estou com pista seca, o procedimento é de uma forma. Se eu tenho uma pista molhada e à noite eu tenho duas situações adversas, que eu tenho que me preparar para dirigir um veículo nessas condições. Falta de atenção e tempo ruim acabam em acidentes como estes. Quem vai pegar a estrada no feriadão deve observar não só o clima, as condições da estrada e a habilidade do motorista. Uma revisão nas condições do veículo também podem evitar deslizes durante a viagem. Uma revisão completa nas condições mecânicas e de segurança do veículo é fundamental. Níveis de óleo, se for o caso, substituir o óleo do veículo, óleo e filtro. É bom também que se verifique quanto ao alinhamento, balanceamento das rodas, se for o caso, fazer um alinhamento, balanceamento. O estado dos pneus, equipamento de segurança, no caso, o estepe. O policial da Algaria vai fazer o seu papel e espero que os condutores, no período da Semana Santa, nos colaborem conosco e tenhamos uma Semana Santa com dados bem melhores do que nós tivemos no Carnaval. Revisão concluída, segurança garantida. É só pegar a estrada e boa viagem. Revisão concluído, segurança garantida. E aí